Sei lá, é a última vez que eu falo, ou pedido de desculpas, ou a suspensão. E as provas? Se você não se retratar com o Pedro, vai perder todas as provas também. Escolha. Então ouça, porque é a última vez que eu vou dizer, quem manda nessa casa sou eu. Meu querido, por enquanto. Pergunta pro teu super-homem quem ele agarrou ontem no corredor. Deixa de ser mentirosa ou coisa mal acabada. Me agarrou sim, e só não me beijou porque eu não quis. Invejosa. Vai sonhando. Sai fora, coisa chata. Vicentinho, não tá dando certo mesmo. Achei que ia melhorar e piorou. E gosto demais de você pra ver a gente desse jeito. Fui embora. Beijo, beijo, beijo. Você tá me deixando com vontade de te beijar. É, é. Ah, fala sério. Olha, eu não quero discutir nada disso com você. Nada disso o quê? Nada de nada. Chata. Sai daqui. Não vou sair. Vai procurar Pilar. Como é que é? Você ouviu, eu soube de ontem. O que que tem ontem? Você agarrou a Pilar. Claro que não. Ah, e ela mentiu de novo? Não foi eu agarrar. Não, 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 Pedro, eu não quero ouvir. Olha, isso, eu tô solteiro. Claro que tá. É isso aí. Se eu quiser pegar geral, eu posso. Você não tem nada a ver com isso? Não mesmo. Vale pros dois. Tomás, desculpa, foi mal. Foi péssimo, né, Alice? Não, eu não queria, mas é que ele me deixou com raiva. Ele tá aqui. Eu nem sabia que os dois estavam aqui. Eu tô ligado, Tomás. Eu pensei que você fosse capaz de fazer uma coisa dessas. Você me usou, Alice. Tomás, me desculpa, pelo amor de Deus. Alice, logo eu. Podia ser quem tivesse aqui. Ele me deixou com raiva. Mas você resolveu dar uma de pilar. Não, não foi isso, foi reflexo. Que reflexo podre? Agora me deixou mal com o meu amigo. Ele sabe que a culpa foi minha. E eu? Como é que fico? Em mim você não pensa, né? Como assim, Tomás? Nada. Deixa pra lá. Fala. Não faz mais isso. Provocar as pessoas com esse tipo de argumento é perigoso. Eu sei. É. Espero que saiba. Eu disse fala sério. Tô esperando alguém falar sério comigo. Não foi nada demais. Ah, não. Nada demais. Só um beijinho acontece toda hora? Não, acontece mesmo. Diego. Ela viu? Vocês estão se pegando? Não. A gente tá namorando. Vocês dois? Desde quando? Como? Hein? Ai, tá. Calma, por partes. Sim, nós dois, desde que a gente deixou de ser teimoso, como é meio óbvio, né? Para o mundo que eu quero descer. Todo mundo sabia que era o fim da Roberta. E todo mundo sabia que era o fim do Diego? Vocês estão escondendo o namoro? É. A gente tá tentando. A gente tá difícil. Eu não tô entendendo mais nada. É segredo. Ou pelo menos devia ser. Não espalha. Ah, é pra eu ficar muda. Exatamente. E eu não vou pedir por favor. Por favor? É modo de falar. É só você prometer que não vai contar pros outros. Então daqui a pouco nem vai precisar, mãe. A gente vê tudo nessa vida mesmo. Ei, não é o fim do mundo eu estar namorando? Ah, jura? Talvez seja um pouco improvável, depois de tudo. Depois de um discurso quase fanático contra amor, paixão, compromisso. Fora que vocês estão mentindo pra todo mundo. Não, não é mentira. A gente só não saiu por aí contando. Ah, e se eles não perguntarem, a gente não precisou falar nada? E continuaram brigando na frente da gente, por quê? Ah, só pra não perder o jeito. Carroa! Tá, eu não vou contar pra ninguém. Beleza. Mas é melhor vocês pararem de se beijar dentro do quarto, porque as pessoas entram. Complicado! Você quer me saber de uma coisa? Ah, eu adorei saber disso. Né, namorando. Casal segredinho. Boladaço, né? Com você, não. Ela não podia ter me usado daquele jeito. Mas usou. Nem parece coisa dela, né? Pra você ver como a gente não conhece as pessoas. Cara, rolou alguma coisa pra ela ficar daquele jeito? Não rolou? Rolou. Eu e minha teimosia. Fala com ela. Não. Não é bom assim, cara. Pelo menos eu sei onde eu tô pisando. Eu queria ter marrado na tua, cara. Reparei. Ela falou que tava morta de raiva de alguma coisa. Ela tá em outra, Tomás. Eu não pensei que você fosse tão mané assim. Você quer saber? Melhor assim. Ela tá livre, eu também. Tem certeza? Tenho certeza. Vamos focar na banda. Eu quero... Quero seguir em frente com isso. Virar profissional. Eu também. Vamos embora focar nisso. Deixa a Alice pegar quem ela quiser. Eu não vou mais brigar com ela. É. Quem sabe disso é você, né? Qualquer coisa, meus ouvidos estão aqui. Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não faz mal Eu tava aqui limpando o espelho. Ah, amiga, eu fiz a minha uma besteira. Outra? Eu tava discutindo com o Pedro, aí eu... Novidade. Posso terminar de falar? Tá, você tava discutindo com o Pedro de novo. Aí eu perdi o controle e beijei o Tomás. É o quê? Vai atrapalho? A louca da Alice deu um beijo no Tomás. Hein? Foi sem querer. Ninguém beija sem querer. Foi por causa do Pedro. Você tem noção do que você fez? Tem. Você não podia ter escolhido outro cara pra fazer ciúmes no Pedro? Não, não foi por isso. Ah, não? Não. Ela tava com raiva do Pedro. Ah, e tava com raiva por quê? Ele pegou a Pilar. Ah, mas não fez isso mesmo. Ah, mas quando eu perguntei ele não negou. Você fica conversando com a Alice que eu vou achar o Pedro. Olha, eu faço coisa errada, mas você... Tiago, facilita. Ah, não tem como. A gente nunca conversou antes. Como? Eu e você, nunca rolou um papo nosso. Falta de tempo. Tá, então aproveita a casinha e me ajuda. Não, antes do beijo eu até podia te ajudar. Mas agora as chances diminuíram muito. Diego, eu já disse que foi sem querer. Logo o Tomás, o Alice. Ele tava passando lá. Ah, ainda bem que não fui eu. Diego! Não, é verdade? Tá ajudando muito. Desculpa, mas não tem como. Você já fez, agora pede desculpa pro Pedro. É ruim, hein? Você tá vendo como é que não tem como te ajudar? Você tá nessa fase de vingança? Não. Eu tô ficando com raiva dessa coisa de fase. Ah, então eu vou vazar. Acho que você me pegue. Fui! Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento Eu penso em... Pra onde é que ela foi, Débora? Não sei. A gente a procurou no restaurante do Genaro, na banca de jornal, na loja do Valdir e nada. Calma, ela não pode ter sumido assim. Mas sumiu. Vamos fazer o seguinte? Cada um vai pro lado e depois a gente se encontra aqui. Tá bom. Oi, oi, oi! Você sabe quem é a Bec, não sabe? Viu por onde ela foi? Uma moça loira, de olhos grandes, mora aqui na vila. O nome dela é... Bec, viram por aí? O que foi, Vicente? A Bec, ela... Sumiu, gente? Nada. Nada, ninguém sabe dela. Mas sumiu como? O que foi que aconteceu? O Vicente e a Bec... Vocês estavam brigados, não é isso? Foi um burro, um idiota. Pera, Pingu. Débora, me explica essa história direito. A gente achou um bilhete dela dizendo que tinha ido embora. Ué, mas ela foi embora porque vocês estavam juntos, não é isso? Ciumenta ela, hein, dona Tereza? Pingu, para de se meter na vida dos outros. Só tá aí pra ficar mudo? Não, é pra ajudar na busca. Ah, mas eles já olharam por aqui tudo direitinho, né? Não, não. Eu não entrei em todas as casas dessa vida. A Bec é muito sem noção, cara. Ela pode estar correndo perigo, sei lá. Calma, Vicente. Pingu, você vai na Dadá, na Bete e na Dona Jurema. Mas, Jurema, tem... Sem discussão. Vai. Ah, tá. Mas, olha, depois a senhora não vai dizer que eu não colaboro, hein? Ai... Que é tudo eu aqui, é tudo eu. Eu vou dar uma outra procurada. Vicente, eu vou lá no Genaro. Quem sabe aquele carcamã não sabe de alguma coisa, né? Obrigado, Tereza. Ô, Tomás, eu não mordo, não, tá? Mas pega os outros prevenidos, né? Ei! Tô brincando. Ai, tô morta de vergonha. Tá tudo bem. Senta aqui, Diego. Não, tô bem aqui. Ok. Vem cá, vocês vão ficar me zoando até quando? Até essa história fazer sentido na cabeça de um de nós. Oi, desencana que eu já tô de boa. O que que foi, gente? Tô sujo? Nem tá. Senta aqui. Oi. Vem cá, ela ainda não sabe? O que que eu não sei? Deixa pra lá. Fala logo. Assim todo mundo fica com raiva de mim de uma vez. Mas não tenho raiva de você. Ainda. A Alice tava com raiva do Pedro e beijou o Tomás. Mas foi sem querer. De repente deu um surto de beijo nesse colégio. Carla. Eu acho melhor a gente procurar uma outra coisa pra fazer, né? Galera, eu vim pra dizer isso. É o seguinte. É. Tem uma música que eu acho que a gente devia pensar. É porque eu acho que a gente devia fazer uma pegada mais rock, assim. O que que vocês acham? Tô dentro. Vamos embora? Bora. Saúde, Jonas. Eu vou lá. E aí? Bora pro porão? Esqueci meu casaco. Tá com frio? É, casaco da sorte. Bora logo, cara. Não, vão indo que eu já chego lá. Ah, já já eu tô lá. É, ele foi pro lado errado. Como assim errado? Parte vocês lá em cima, ele tinha que subir, ele foi aqui pro baixo. Vai ver ele esquecer o casaco no outro lugar. Tá. Tem gente chegando. Tem gente saindo. Vamos lá. Vamos lá. Ó, olha aqui, Lorival. Dá pra parecer que sou eu? Não, não. Ah, tá divertido isso, Lorival. Genaro esperto, Genaro esperto. Claro, claro que eu sou esperto. Você acha que ia ficar o dia inteiro aqui dentro dessa casa sem fazer nada? É claro que não. Olha, Lorival, foi assim que eu fui no centro da cidade naquele museu. Aliás, uma beleza, uma beleza. E eu descobri uma coisa que eu conheço muito pouco o Rio de Janeiro. Olha que belo. Ah, essa síndrome do pânico com ela, eu posso fazer qualquer coisa. Mas quem é, será que veio perturbar o meu sossego a essa hora? Mas que coisa insistente. Já vai, já vai, já vai. Já vai. Pronto, pronto. Já vai. Já vai. Ui, o bigode. Pronto, aqui atrás. Bico calado, hein, Lorival? Bico calado. Já vai, já vai. Ai. Ah, Tereza. Ah, meu Deus, Genaro, você tá mal mesmo. Vem que a Celine falou. Isso, entra, entra, entra. Porque, olha, eu sair, eu não vou conseguir mesmo. Ai, eu já vi que você, desse jeito, não deve estar sabendo de nada. Sabendo do quê, Tereza? A Becky sumiu. A Becky? Ela sumiu? Ah, Dio mil. Era isso que eu queria pra mim, viu? Sumir pra sempre desta vida. Ah, não fala assim, Genaro. Pois é, eu tô, eu tô, olha, eu tô me sentindo paralisado, Tereza. E você sabe de quem é a culpa disso tudo, não sabe? É daquele lá. Osvaldo. Não parla com... Não parla com esse teu nome, não parla com esse teu nome, que eu me traumatizo mais ainda. Mas já faz tanto tempo, Genaro, já era pra você ter superado isso. Impossível. Mas, olha, ele tem o direito de ver a sobrinha dele pelo menos uma vez na vida. Não, não. Aquele maledeto não tem direito a nada. Não tem direito a ver a minha filha, não tem direito também... Mas é seu irmão. Ele me traiu, Tereza, ele me traiu. E com você? Não, jovens, esquece isso. Você esqueceu? Você tá querendo ver ele de novo? Você tá querendo me apunhalar pela segunda vez? Não é ingrata? Mentira! Eu vim aqui porque eu tava preocupada com o seu irmão... Mentira com a sua! Você não tá preocupada comigo não, senhora. Tá preocupada com aquela loirinha limitada. Você nunca teve consideração por mim. Essa que é a verdade. Ah, mas é um cacamano mesmo, um grosso. Coitada da Silene, eu tenho pena dela, viu? O que é isso? Coitado de mim? Que mesmo doente, bem imprimido como eu estou... Eu sou obrigado a te aturar. Ah, não seja por isso. Tchau. Vai! Vai embora! Vai! Vai! Droga! Estragou minha noite. Droga! O que eu faço agora? A sua filha tem senhor? A Pilar, na verdade, ela nunca me viu... Nunca me viu... Você sabe? Com namorada? Nós estamos namorando. Ah, Jonas, a gente tá... Uma boa, né? Nossa! Oi! Um cisco! Um cisco na garganta! Não costuma ser no olho? Ah, mas comigo nada é de costume. Ai, me ajuda, Jonas. Mas o que é isso? O que é água? Não, eu quero um beijo. Eu... Ai, de novo. O que? O cisco? É horrível, tem colírio. Mas para a garganta... Ai, agora no olho. Acho que tá circulando pelo meu corpo inteiro. Ai, Jesus, pega colírio, Jonas. Vem no banheiro. Vai, então pegar, vai pegar. Então espera aí. Tá bom, tô esperando. Olha o sogra. Sogra? Como assim? Que sogra? Eu falei sogra? Eu escutei. Ah, será que a sua filha vai me chamar de sogra? É, vai. Eu não tô... Eu não tô entendendo. O que que você... Ai, Jonas. Desculpa que às vezes eu não faço o menor sentido mesmo. Não, pra... Pra mim faz isso. Ai, Jonas. Esqueça... 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 Da próxima vez eu me mando... Que se dane e me ajeito inseguro... Nosso amor... Ai, que susto! Nossa, eu também levei um sustão. Peque, você pode me explicar o que tá acontecendo? A senhora deixa eu ficar aqui enquanto eu não encontro outro lugar pra ficar. Mas a vila tá toda atrás de você. Ai, isso é impossível. A vila não se mexe. Não faz o que eu quis dizer. Deixa eu falar. Peque, o Vicente tá muito preocupado com você. A dona Tereza, mas ele foi muito grosso comigo. Mas ele tá lá fora te procurando. Sozinho? Não, tá com um pingo com a Débora. Sabia, a Débora. Eu não volto. Mas isso não pode continuar, Peque. Ele tá realmente... Me deixa ficar aqui escondida, dona Tereza. Mas sem avisar ninguém? É. Eu não quero que ninguém saiba que eu tô aqui. Mas eu não posso deixar todo mundo preocupado assim. Por favor. Só por hoje, então. Tá bom. Por essa noite. Amanhã a gente decide o que vai fazer, tá bom assim? Amei, amei, amei. Obrigada, Ariana Tereza. Muito obrigada. E aí, gente? O Diego foi buscar o casaco aonde? São Paulo? Se ele foi, mandou muito bem. Tem roupas lindas lá. Ainda acho que ele foi procurar a garrafinha. Será? Claro que não. Você não pode ter tanta certeza. Claro que posso. Ô, Roberta, ele gosta de beber. Não, dessa vez eu tô com a Roberta, ela tem razão. Peraí, peraí, peraí. O que é que vocês sabem que a gente não sabe? Nada, a gente não sabe de nada. É, absolutamente nada. Gente, eu tenho certeza que ele foi beber. Não foi. Roberta, cuidado. Cuidado com o quê? Nada. Só pra não falar demais. Como assim? O que é falar demais? Ih, mas você tá chato, hein? É, vamos começar o ensaio sem o Diego? Nada disso. Eu vou atrás dele. Eu sei muito bem onde é que ele se esconde pra beber. Ele não foi beber. Ele foi fazer um favor pra mim. Peraí, pra você? Isso mesmo. Peraí, você pediu um favor pra ele, ele foi fazer? É, é, é. Tá? Vamos andar de assunto? Roberta, você tá acobertando ele? Não tô. Então tá o quê? Eu tô... Eu tô completamente louca por ele. É, pronto, falei. Eu tô namorando o Diego. Namorando? É, e tem mais. Eu amo o Diego. Amo muito. Ai, cara. Nossa, é uma palavra proibida. Faz humor, Roberta, é? Gente, eu acho que a gente devia dar dez minutinhos pra eles. Eu tenho a impressão de que é a primeira vez que o Diego ouviu isso. Gente, mas ó, Roberta, é dez minutinhos, hein? A gente já volta pra tocar, beleza? Faz humor. Ah, mas isso já tá ridículo, né, gente? Nada é ridículo quando se trata da Beck. Mas debaixo do carro, Vicente. Tá, exagerei. Olha, gente, eu sinto muito, viu? Eu adoro a Vila Lene, mas pra mim chega. Chega por hoje, eu vou pra minha caminha que é melhor. Você vai abandonar o barco? Essa canoa já virou há muito tempo. Boa noite. E aí, casal? O que que tá pegando? A Beck saiu. Ah, foi descolar o rango. Arthur! Não, ela foi embora, cara. Claro que não, brother. Ela deve ter saído pra comprar alguma coisa. Ah, de boa na vida. Ela deixou um bilhete. Ah, como nos filmes, quando a mocinha foge de casa deixando um bilhetinho para os pais. Não, como na vida, quando a namorada decide ir embora e some. Vicente, vocês voltaram? Não me contou nada? Arthurzinho, desse jeito você vai acabar no hospital. Ora, essa por que, Débora? Por que o Vicente tá nervoso e você não tá ajudando muito? Se procurar uma pessoa que saiu de casa, por livre e espontânea vontade. Pior que ele tem razão. Ah, mas eu falei isso faz horas. É, melhor parar com isso, então. Sinistro. O que que foi? Se diz sinistro nesses casos? Ou diz? Diz? Não. Eu ia ter falado na frente deles. Falar do quê? Que eu te amo de montão. De montão. Game over. Eu só precisava de um minuto. Pra quê? Pra dizer na frente de vocês que eu amo a Roberta. Oi, que lindo. Que bonitinho, Diego. Parece até a cena de cinema. Tá, 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 tá. Tá legal. Agora, já que a gente já sabe que vocês se amam, a gente pode tocar, ensaiar. Viva o amor! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Vambora, bora. Vambora, hein, cara. Calma. Pô, aqui é pra ensaiar, irmão. Então, vai lá. Senti que meu jeito te incomodou, mas eu não dou a mimar. Sua cara de ciúme te incomodou. Quando falo com alguém, mas tudo bem, eu sou assim. É bom que saiba que pra ter algo de mim, vai ser do meu jeito. Só do meu jeito. Não vou mudar, não vou mudar, não vou ser nem por ninguém. Não importa, seu amor me odeia. Se quiser ficar comigo. Tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Se quiser ficar comigo. Tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Muito bom. Muito bom. Não, 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 não posso. Não posso fazer isso aqui. É contra tudo que eu digo. Ah, Jonas, vai me dizer que não é muito bom fazer coisa proibida, hein? Era bom quando eu tinha. É, é bom, é ótimo, mas perigoso. Eu tenho responsabilidade com os meus alunos. Bora lá pra casa, então. E deixar os alunos sozinhos? Ah, e tem um monte de gente que cuida deles, né, Jonas? Já tá todo mundo dormindo. Não, você sabe que isso não é verdade. Eles acordam cedo, Jonas, e eles te respeitam muito. Eu tenho dúvidas quanto a isso. Eu não tenho. Eles são terríveis. Ah, são jovens, né, Jonas? Ó, aconteceu, já foi. Verdade, verdade. Então. Isso aí, sem avisar ninguém? Ah, avisa um segurança. Tem uns 10 lá fora. E digo que vou namorar. Ai, Jonas, você precisa da explicação? Não. Acho que não. Então. Tá bom, tá bom. Eu vou. Eu vou. Mas ele disse que a senhora não tem consideração por ele? Com todas as letras. O Genaro não tem jeito mesmo. Mas não será por causa da tal síndrome de pânico, hein? Não, sim, porque essas coisas costumam alterar o humor das pessoas. O Genaro sempre foi mal-humorado com síndrome ou sem síndrome. Jura que a senhora não ficou assim nem um pinguinho preocupada com ele? Ficou, né? Não. O que eu fiquei foi com pena da Silene. Tá certo que a cara dele tava péssima, mas isso não justifica as grosserias. Não acredito que barulho foi esse. Barulho? É, veio lá de dentro, a senhora não ouviu, não? Ah, deve ter sido o vento batendo uma janela lá dentro. Sossega, pingo. Que vento, gente? Se nem uma folhinha da Vila Além tá se mexendo hoje... Esquece isso, pingo. Já passou. Mas esse fuladrão, hein, dona Tereza? Ai, irmão, alucina. Ah, mas eu vou lá ver. Não tem nada pra ver lá dentro. Só ela tá escondendo o quê de mim, dona Tereza? Ah, Becky. Mas você tem que me prometer que não vai falar nada pra ninguém. Não, eu prometo. Mas ela vai ficar aqui até quando? Essa noite, pelo menos. A coitadinha tava transtornada. Ah, mas isso ela sempre foi, né, dona Tereza? Agora, por que que ela veio parar justamente aqui? Não sei, não procurei saber. Ah, mas eu vou procurar saber. Eu vou lá falar com ela porque eu quero saber dessa história, tim-tim por tim-tim. Nem morto você vai. Ô, dona Tereza, eu moro aqui? E eu sou a dona da casa. Pirraça, é? Não, respeito. A menina, coitadinha, quer ficar quietinha lá no canto dela. Mas eu tô em cócegas aqui, eu vou ficar mudo, dona Tereza? Problema seu. Mas ela sabe que o Vicente tá lá fora com a Débora. Ai, eu não sei de nada. Agora, se você não ficar quieta, eu vou te trancar no quarto. Com a Becky ou sem a Becky? Você quer que eu responda isso mesmo? Não, não, não. Eu já entendi. Ó. Vai fugir? De você sempre que eu puder. Então encara. Eu não tenho medo de você. Vai falando pra ver se você acredita. Você é um boba... Não, você é um bobo triste mesmo. Me deixa passar. Vai estudar, claro. Pelo menos eu cuido da minha vida. Uma falta de jeito que faz a gente ter vontade de chorar. O que eu te fiz? Nasceu. Por favor. Nem por favor, nem pelo amor de Deus. Eu detesto gente covarde, você é covarde. Você tá me ofendendo. Você tá acostumado. Isso que você tá fazendo é muito feio. E tem nome. Tô nem aí pro nome. Vaza, covarde. Vaza. Vaza. Covarde. Sim, sim, sim. Não, Théo, por favor, não me desintebra. Você é do mal. Está do lado negro da força. E eu tenho a obrigação de te colocar na nave que sai da terra hoje. Não, não, não. Por favor, não. Não insista. Me perdoe. Vou te teletransportar para a nave. E lá você fica cercada de dragões na seta. Tem misericórdia de mim, imploram isso, Théo. Por favor, por favor. Tarde demais. Seu tempo nesse colégio acabou. Não, não. Meus poderes estão cada dia mais fortes. Théo. Está doido? Às vezes eu acho que eu estou ficando doido mesmo. Que poderes ficam cada vez mais fortes? Eu falei isso alto. Falou. É bobeira minha. Ei! Eu preciso ir, Márcia. Agora eu não saio mais daqui. Calma. O importante é que ela assinou o acordo. Eu devia ter incluído uma cláusula proibindo ela de vir aqui antes do casamento. Eu ouvi, Leonardo. Só que eu só vou sair daqui, meu amor, depois que eu terminar a lista da nossa festa. Festa que não me interessa em nada. Pensa como podemos capitalizar esse evento. Ai, gente, eu não entendo pra que tanto mau humor. Essa lista tá recheada de nomes e sobrenomes. Você quer ver? Não. Silvia, com licença. Leonardo, não seja teimoso. Duzentas pessoas até agora pode cortar pra metade, no mínimo. Ai, meu querido, nós convidamos duzentas pra vir cem. E você acha que eu quero cem pessoas circulando por aqui? Não é bom pra um político de suporte falar desse jeito, meu amor. Celso, por você eu tinha quinhentas pessoas aqui em casa, né? Mas um comício se desse, mas tudo bem. Não vamos exagerar. É uma cerimônia de casamento. Infelizmente. Olha, eu não sei por que o motivo de tanto mau humor. A festa vai estar recheada de pessoas importantes. Sem falar os políticos do seu partido, algumas pessoas do alto escalão do governo. Tudo bem, Celso. Tudo bem, eu concordo com a lista. Mas você fique sabendo... E vai me dar outra patada? Leonardo, por favor, não é politicamente correto você tratar a sua nuvem dessa maneira. Vai que um jornalista flagra essa animosidade entre vocês dois. Eu odeio essa situação. E odeio a jornalista também, né? Ele não vai pegar nada bem pra sua imagem, Léo. Tudo bem. Eu prometo me controlar. Ai, que bom. Agora você pode me tirar uma dúvida? Fala, Silvia. Nós vamos convidar aquela sua filha que você esconde do mundo? Provocação, não. É só uma perguntinha, afinal... Chega, Silvia! Chega! Exagerou, né? Cobagem, daqui a pouco ele volta, mansinho. Pode começar a dar uma de guia, certo? Ai, ai. Você sempre disse que ia ser famosa. Eu admirava a sua força. Nossa, Jonas, é impressionante como você lembra de tanta coisa desse tempo. Gostava de te ver. E agora? E agora? Tá escuro aqui? Eva! Desculpa, foi mal. Nada disso. Vem comer com a gente. Dona Lully? Dona Lully não, por favor. Só a Lully. Lully. Ele dá uma graça. E muito educado também. Jonas, você acredita que a Lully conheceu e quase se apaixonou por um cara muito mau caráter? Ah, Eva, o Jonas não quer saber da minha vida íntima, né? Quem disse? É claro que eu quero. Mas o que esse rapaz fez? Ah, tentou usar a Lully pra chegar em mim, né? Na frente dela me tratava super mal. Aí fiquei sozinha com ele, ele tentou me agarrar. Um homem sem categoria? Ah. Uma mulher não merece esse tipo de cafajeste. E eu fiquei horrível. Não devia. Quem tem que ficar horrível é ele. Onde já se viu uma mulher bonita, inteligente, ser tratada dessa maneira? Não te disse que ele é uma coisa de gentil? Na verdade, mulher alguma merece essa falta de respeito. Dessa vez você tá apontando no caminho certo, dona Eva Messi. Tinha que acertar uma hora, né? Como? Não, Jonas, papo de mulher. Códigos femininos. Exatamente. Então eu posso comer com vocês? Eu tô morta de fome. Por favor, acabamos de começar. Deixa eu te ajudar. Eu não queria magoar você. Sabe o quê? Foi ciúme, sim. Vicente, a Débora já foi? Hein? Já vi que sim. Chapéu da Beck. Realmente, ela ficava muito linda com ele. É, ela fica bonita com tudo. Ou sem nada. Isso eu já não posso dizer, né, Vicente? Ótimo, porque eu não quero me lembrar dela. Difícil esquecer uma mulher como a Beck. Nossa, eu lembro muito bem daquele empadão delicioso que ela fez pra gente. Arthur, por favor. Ah, Vicente, a quantidade de sorvete que ela consegue comer. Impressionante. Eu não sei como é que consegue ficar magro igual um caniço. Arthur, para de falar da Beck. Ah, lembro muito bem daquela festa surpresa que ela fez pra você. Realmente tocante. É que eu, a besta, estragou. Já eu nunca tive uma festa surpresa. Nem quando eu era pequeno. Melhor. Eu gostaria de uma festa surpresa, Vicente. Antes eu nunca tivesse colocado os olhos em cima dela. Já sei. Bora agitar um pouco, brother. Arthur, eu estou triste. Posso? Pode, pode, claro. E eu, como, né, um novo homem, sou obrigado e com muito prazer a ficar ao seu lado como um ombro amigo. Não precisa. Claro que precisa. E homenagem a Beck, vamos encher a cara de sorvete. Tem certeza? Absoluta, Vicente. Já que o nosso corpo já acabou mesmo, vamos acabar com esse pote de sorvete. É, mas cuidado, hein. Muita açúcar, entope verde, cardíaco. Hã? É, cardíaco. Você acha que vai agitar com o aeroporto? Você vai me dar um... É um mau fúbio. Por quê? Ué, pode ser pano, pelo menos. Pode ser pano. É, até quem saiu de rendeu, né? Não é que o climinho, amor, está no ar? Funcionou? Eu acho melhor a gente ir embora antes que o climinho azende. Pô, galera, eu queria tocar violão ainda. Na hora, né, rapaz? Ah, tá. É, vamos, né? Antes que dê... Tomás! Muda. E esse é o tutor? Seu coração? Ele, o violão. Muito bem. Ah, você conseguiu pegar o convite? Peguei. Peguei e rasguei. Foi difícil? Eu tive ajuda. De quem? Ela não vai ficar zangada. Da Pilar? Da sua mãe. O que ela estava fazendo na sala do Jânio? Está ajudando. Ela estava com ele, né? Estava. Mas não fica zangada. Nem estou. Sempre que o assunto é a sua mãe, você fica toda estranha. Dessa vez eu não vou ficar. Até porque se ela não ajudasse, ou eu ia ficar outro final de semana aqui, ou a gente não ia tocar. Tá certo. Eu não vou deixar nada estragar a minha noite perfeita. Caraca, eu tô falando que nem a Alice. Ah, tolinha. Você disse que eu te desprezo, que eu me comporto muito mal. Também disse que eu nunca rezo, ainda me chama de animal. Você não tem medo de mim. Acho melhor a gente ir lá pra fora, respirar. É. Você tem toda a razão. Eu não quero estragar nós dois com pressa. Nem eu. Hoje em dia, todo mundo pula tantas etapas, né? Aí acaba tudo meio embolado. A gente vai com calma. Até porque o que eu sinto por você é muito bonito pra ser jogado fora. Vem. Pensei que você tivesse ido embora com o Celso. É, ele teve um compromisso particular. O que não te impediria de ir com ele. Mas me impediria de terminar o que eu tenho pra fazer hoje. Você poderia perfeitamente terminar isso na sua casa. O laptop é seu. Eu te empresto. Leonardo, eu jamais levaria alguma coisa da sua casa que não fosse meu. Eu sei. Ai. Assim que eu terminar de digitar essa lista, eu vou armazenar tudo no meu pendrive. Tudo bem. Eu espero. Que bom. Porque eu ainda tenho uma sugestão pra te fazer. Algum convidado extra? Não. Esse assunto já tá mais do que resolvido. É que eu fico olhando assim pra você. E? Sei, eu... Eu acho que você poderia dar uma arejada no seu visual. Arejada? É. Alguma coisa assim, olha. Dá licença. Isso. Ficou muito melhor. Será? Eu vou te mostrar, meu espelho. Olha só como ficou. Você acha mesmo? Eu tenho certeza, Leonardo. Se você der uma mudada no cabelo e deixar o seu visual mais soltinho, vai aumentar muito o seu eleitorado. Sabia que você andava conversando muito com o Celso. Eu não preciso conversar com aquele chato pra saber que mulheres votam em homens bonitos e poderosos. Isso. Se você der essa arejada gostosa, eu voto certo. Eu vou tentar ouvir os seus conselhos. Que bom. Com licença. E aí eu vou tentar ouvir todos os seus testigos. Vem pensar. Vem pensar o quê? Na vida. Fala, vai. Não é nada, tio. Eu tô meio tenso. Nada demais. Você não faz o estilo tenso. O que é que tá pegando? Na boa. Tá boa. Tava pensando no beijo da Alice. Esquece. Faço falar, né? O beijo. Agora vem esquecer de verdade. Você tá afim dela, Tomás? Da Alice? Não. Dá volta ao seu tio. Não. Claro que não. Tomás, será? Vai pela sombra porque o tempo ferve se você se apaixonar pela Alice. Tô sabendo. O Pedro ama essa garota. Diego, eu sei. Mas tem coisa que não tem como ficar controlando também. Tá cheio de menina afim de você no colégio? Por que você não pega outra? Eu posso pegar mil e continuar pensando na Alice. É, e você pode acabar com a banda. Eu tô falando pensando. Tomás. E não pegando a Alice. Esquece a Alice. E aí? Papo sério? Nada. Entra aí. Tem certeza? Total. Vou tomar um banho. Ele tá bolando com alguma coisa? Não. Ah, fiz outra música. É uma música nova. Eu acho que dá pra todo mundo cantar. Você tem que ver o palco das meninas. Cadê? É bom, né? O cheiro? Também. Nem sinto mais. É porque agora você sente que você precisa. E você? Eu? Dei um beijo no Tomás porque tava com ciúmes do Pedro. Eu tava com raiva dele. Alô? Você tá falando com a rainha do esconde sentimento. Ah, impressionante. É só a pessoa sair um pouquinho do rumo que todo mundo cai matando em cima, credo? Se fosse ele, tava tudo bem. Nem tava. Mocinha e mocinha não podem vejar outras pessoas. De que ela sai de deboche comigo? Hum, mede. Porque as pessoas vão falar. Você sabe disso. Só se elas descobrirem. Quantas vezes eu preciso repetir que foi sem querer? É, quantas precisar. Olha, eu não vou pedir mais desculpa pra ninguém. Mas que o amor é lindo, é lindo. Não! Que linda. Que linda. Que linda. Nossa, Tomás. Nossa, que susto. Tava pensando um pouco aqui. Faço isso direto. E funciona. Nem sempre. Tô malzão. Diego e Roberto? Não, não. Bem que eles podiam ter falado com a gente, né? Mas não é por isso. Ah, eu já sabia. Sério? É, porque uma vez encontrei os dois se beijando. Mas não falou nada. Ah, eles pediram um segredo. Todo mundo tem segredinho aqui, né? Você também não tem os seus? Até hoje eu não tinha. Até hoje? Tô meio bolado. Andou beijando alguém, você arrependeu? Não. Fala logo, então. Não rola. É sério assim? Não sei. Mas se for também, eu vou ficar aguardando pra mim. Ok, achei que a gente era amigo. É amigo. Mas tem coisa que nem amigo precisa saber. Agora você me deixou, foi muito curioso. Eu tô apaixonado. Pelo menos é isso que eu acho. Sério? Se for sério, eu me meti na maior roubada da minha vida. Porque você esnovou a garota? Não. Então sei lá, você tentou beijar ela, ela não quis. Então por quê? Porque ela é inviável. Inviável? É, inviável, intocável. Gosta de outro, sacou agora? Não fala nada, deixa tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. Só assim pra você cair. Não tem problema não, levanto. Eu sei. Eu sei noção, né, Pilar? Tá com raiva? Eu te pedi desculpa. E depois... Sabe por que eu tô com raiva mesmo? Claro que eu sei. E você sabe o motivo? Eu, claro. Nem é, mas você serve. Nem é, mas você serve.